Em 2016, Maringá vem registrando meses com uma baixa geração de empregos. Mas com a chegada do final do ano, a expectativa é de que haja um aquecimento nas contratações. Nesse mês aqui, principalmente, já houve uma pequena melhora, uma pequena expectativa. Porque nós vamos começar agora, principalmente a partir do mês que vem, estamos torcendo por aquelas vagas temporárias que a gente sempre tem no final do ano e que voltam a aparecer e que a gente possa realmente virar o ano ainda com saldo positivo de vagas aqui em Maringá. A melhora no otimismo dos comerciantes é outro ponto que pode ajudar a reação da economia local. Nós estamos mantendo contato com esses empresários, tem pessoas na rua procurando para trazer vagas. Eles pediram para a gente aguardar um pouco que o mês de novembro é o mês que eles procuram essas vagas temporárias para poder realmente atender o mercado que no final do ano sempre a procura é maior no comércio em geral. Apesar das baixas contratações em Maringá, o Paraná é o segundo melhor estado na geração de empregos. No período de janeiro de 2011 a julho de 2016, segundo levantamento feito pelo Observatório do Trabalho. Para esse economista, a tendência é de que o estado apresente melhora significativa no setor de serviços. O setor de serviços, no modo geral, vem crescendo principalmente por causa da época do ano. Nós temos setores que estão um pouco retraídos, como o setor agrícola, o setor têxtil, mas esses setores dependem um pouco mais do aquecimento da economia. O brasileiro continua muito endividado, então acredito que o estado vai se concentrar mais no setor de serviços, na geração de emprego.